Fala galera, estamos na cena de novo. Mestre Venda aí, se inscreve no canal e bora trabalhar. É isso aí. Mandar um alô aí pro meu pai, Carlinho Nazaro. Isso aí. De lá no Nino Novo Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, você está ligado que está todo mundo colado com a gente, né? Assistindo nossos vídeos. Isso aí. Alô para o Espírito Santo aí. E hoje o assunto vai ser... Então galera, hoje estamos com o Volvo 440 FH Fazer troca dos bracinhos de estabilizador aí, ó. Do nosso amigo... Aqui galera, fazendo a troca do bracinho de estabilizador. Do Volvo FH. Ó. Os bracinhos aqui com um baticum aí. No carro aí. Elton já tirou ali, ó. Já tirou aqui. Vai estar colocando os bracinhos novos aqui. Original Volvo. Aí, ó. Original Volvo. Aí. O Elton já está ali fazendo a retirada ali. Vai tirar aqui também. Que é para ficar mais fácil para estar colocando osso. Vou tirar a trava aqui agora. O morcedor ali também está estourado. O morcedor aqui também já vazou o óleo todo, ó. Quando vê o morcedor assim, ó. Que o óleo aí já vazou. E está ruim o morcedor aí. Fogar ali. Para ficar melhor a retirada aí. Vai desculpando o barulho aí. Porque aqui é assim mesmo. O serviço não para. A piscina aqui está todo o gás. Está trocando aí. O Hermano está trocando aí os bracinhos do estabilizador do Volvo. Já soltou ali. Olha como bate. Sai na buraqueira aí, hein. Não tem quem aguente lá dentro da cabine. Aí, ó. Tu já tirou ali. E já está solto. Estabilizador ruim aí. Passa com o meu pneu regular também. É, né. Estabilizador, né. Com essas folgas aí, né. Está aí, galera. Aqui já está solto. Vou segurar aqui. Aqui já saiu. Aqui já tem um. O novo está aqui. Lembrando. Original Volvo. Aqui. Só usa peça de qualidade nesse carro, vamos. Segura aí que nesse antitival. Na montagem dos novos aqui, ó. Já colocou esse. Vai colocar a peça ali. Aqui também já foi instalado. Vai colocar a porta. Vamos fazer os apertos agora. Vamos lá. Vamos acabar de colocar isso aqui, ó. Colocar a peça do... Da bucha do pé do eixo ali. Pronto, galera. Já instalamos aqui os bracinhos estabilizadores. Apertado já. Filé. Voluzão. 440. 440. Já instalado. Já instalado. Instalado aí, já. Não é, não.